E aí galera, beleza? Aqui é o Renato e hoje eu estou de volta em Dead or Alive 5 edição Last Round Corey Fights. Sim, já temos um vídeo de Dead or Alive 5 onde eu faço meio que uma análise aí do jogo aqui no canal, link aqui na descrição e aqui em algum lugar na tela galera. Dead or Alive 5 não teve novo jogo para a nova geração, chegou só numa edição remasterizada aí para a nova geração. E vamos conferir aqui galera como que está essa nova versão para Xbox One e também, e essa versão está disponível para Playstation 4. Bora lá então. Beleza, já estamos aqui na tela inicial do jogo. Cara, não tem diferença nenhuma aqui do que a gente via nos outros jogos, tá? Vamos ver, o jogo não está em português infelizmente. Um erro que eu acho muito. Tá, beleza. Está no modo normal, não está disponível o modo história. Só se eu comprar a versão final, como eu não vou comprar a versão final para Xbox One. Então, vamos lá ver aqui como é que está os times de luta. As versões de luta são as mesmas da versão para PS3 e para Xbox 360, tá? Vamos jogar aqui um arcade então galera. Só tag team. Vai, tag team. Vamos ver como é que está disponível essa questão do tag. Se a gente consegue selecionar dois lutadores ou um só. Beleza, aqui nós temos aqui... Opa! Temos aqui a Katsumi para poder usar e o Aibasa. Esse aqui é do Ninja Gaiden, tá galera? Tem aqui alguns personagens já novos que incluído para essa edição do Last Round. Temos aqui desbloqueado também o En, eu não lembro se tinha esse personagem disponível lá. Temos até bastante personagens, mais personagens até do que a edição de Xbox 360 e PS3. A Hitomi, o Hayati disponível e a Yanni. Beleza galera, vou aqui com o Hayabusa. Se eu errar o nome dos personagens galera, desculpa. Ah, isso daqui é novidade. Nós temos opções, parece, de tipos de ataque. Legal. Beleza, vamos lá, os dois selecionados, bora lá ver como é que está essa parada. Eu não vou ir fácil. Caraca, bicho! Está terminado! Fiquei prontos e lutem! Fiquei prontos! Porra cara, eu tenho que dizer assim, os gráficos que eu estou vendo aqui, parece que foi uma remasterização... O jogo não é uma remasterização, mas o que eu estou conseguindo ver aqui é que não houve tantas mudanças assim. Enhante. Enhante. Lá! Mantenho-se! Beleza! Clare! Tchau! Enfim! Eu sinto que uma estoura está chegando. A gente vê que não tem tela de loading, isso é uma coisa que, porra, já é uma diferença enorme. As telas de loading também do jogo estão mais rápidas do que a versão de 360 PS3, cara, isso já posso dizer. Isso pode até ser que na versão final esteja até mais rápido. Como a edição Chorus é uma edição mais básica, com só algumas coisas disponíveis, não tem tudo, como eu mostrei o modo história lá no início, pode ser que isso aqui esteja até mais rápido na versão final. E aí, em relação ao último jogo, só que eu posso dizer que o que? Estão um pouco mais claros e está com um pouco mais de nitidez. A jogabilidade é a mesma, não houve mudança em nada galera, só naquele negócio dos steps que eu tenho que descobrir o que é ainda. Estou bem? O que dá pra perceber, tem novos cenários, cenários que a gente não tinha visto ainda em Dead or Alive Ultimate, do PS3 e do Xbox 360, isso que é uma coisa que chama atenção também. Uma das coisas que eu vi na internet, e a gente percebe aqui já no modo online, na Xbox Live, é a questão do Season Pass. Cara, o Season Pass ele consegue ser mais caro que a versão final do jogo, cara, porque isso é um assunto pra gente discutir em outro vídeo, mas Dead or Alive é o jogo que mais tem DLC hoje, galera, sim, estamos falando de roupas, personagens novos que já estão incluídos aqui nessa versão, pra Xbox One e PS4, beleza, mas não temos tanta novidade assim, da versão anterior, é mais assim, uma polida nos gráficos, vamos dizer mesmo. Não muda muito, o que mudou alguma coisa aqui é o balanço, percebi que assim, alguns golpes tiveram uma... de alguns personagens, tiveram algum balanço maior, então tira menos dano. Tira! 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 Tchau! 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 Ganho! Tchau! Caraca, eu estou conseguindo as conquistas da hora hoje, hein? Você parece um cliente? É uma coisa interessante que eu estou vendo aqui que não era possível na versão de PS3 e Xbox 360, galera. Que é a questão de que eu estou liberando novas coisas. Então, na edição Core, que é a gratuita, a gente consegue liberar muitas coisas, né? Liberar de coisas pra caramba, né? Pelo amor de Deus! Só jogando um modinho arcade aqui pra mostrar pra vocês. Vou jogar agora uma versão do game solo, uma batalha solo, tá? Com outros modos indo de novo com o Yabaza. Deixa eu ver, eu liberei uma roupa nova aqui pra ele. Ah, é a roupa branca. Tá, beleza. Vamos ver aqui. Cima, cima, baixo, baixo. Não sei o que são os outros, mas isso aqui é novidade, galera. Quem aí comprou o game puder e sabe o que é e tá vendo aí pra nova geração. Se souber o que é, deixa aí nos comentários e a gente procura saber. Caramba, que gostosinha, hein, Ayad? A destruição do cenário seria uma coisa que era possível. Não sei o que você gosta mais! Não sei o que você gosta de fazer! A justiça ganha! A chuva está vindo! Fique com chuva! Peraí! Bom galera, é isso! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Estou trazendo aqui para vocês, conferindo como está essa nova versão da edição Core Fights, que é a edição gratuita. Lembrando que está disponível para Xbox One e PS4 totalmente gratuito, a edição Core Fights, para quem quiser está avaliando o jogo e vendo se vale a pena ou não, está comprando a versão full, tá galera? É um jogo bem legal, como eu falei no início do vídeo, tem uma reviewzinha minha aqui no canal, link aqui na descrição, tá galera? O jogo tá bacana, tá nos mesmos estilos da versão anterior, tá sensacional, continua no mesmo estilo de Dead or Alive aí, que trazendo o 5 agora pra nova geração, eu espero, tem potencial aí pra ter um novo game de Dead or Alive aí pra nova geração. A questão agora é ir jogando 5 na nova geração, enquanto a gente espera um possível 6, ou quem sabe, qualquer outro nome que venha. Eu vou ficando por aqui, mas antes não se esqueça de avaliar o vídeo, se possível aí comentar e charear com o mundo este vídeo, tá? Eu vou ficando por aqui, tchau galera e até o próximo vídeo. Tchau Tchau